O Marcelo conhece essa? Ó, o Marcelo conhece! Bem-vindo, galera! Vai, Waldir, vai! Seu tédio, quando os seus amores não precisar de ser mais Cansei de ser o seu palhaço, cansei de ser bonitos Cansei de curar sua força, quando você não se sentia feliz O meu telefone dobrará, você vai me rar muitas vezes Telefone tudo não pode ficar Tchau, tchau.